E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer a atualização do smartwatch modelo W27 Max. Para você que acompanha o canal, eu trouxe esse smartwatch, que é o último lançamento da linha Ivo. Porém, como eu comprei esse smartwatch no seu lançamento, ainda não tinha disponível a versão global, que é aquela versão que tem todos os idiomas, inclusive o idioma em português. Mesmo assim, eu comprei para trazer aqui para o canal. O fabricante me informou que a atualização do sistema não transformaria o W27 Max em uma versão global. Mas por incrível que pareça, isso não aconteceu. Nessa nova atualização que eu vou mostrar para você o passo a passo, de maneira correta e segura, a gente vai transformar o nosso W27 Pro versão chinesa em uma versão global, com todos os idiomas, inclusive o idioma em português. Bom, e antes de fazer essa atualização, eu tenho que fazer algumas recomendações. São recomendações de segurança. A primeira delas, dá uma carga. É recomendado que você tenha entre 50% e 75% de bateria. Mas eu recomendo que você dê uma carga completa. O segundo passo é você baixar o aplicativo. Para a gente poder fazer essa atualização, a gente tem que conectar com o aplicativo oficial do relógio, que é o M-Activ Pro. Eu já trouxe vídeo ensinando a fazer essa configuração. É bem simples. E a terceira recomendação que eu faço. No momento da atualização, você não pode desligar o Bluetooth do celular. Você não pode afastar os dispositivos. Não recomendo que você fique mexendo em outras aplicações aqui no celular, para que essa atualização não seja corrompida. Então, essas três recomendações. Bateria do relógio cheia. Conexão com o aplicativo M-Activ Pro. Só é importante que a bateria do celular também esteja com nível bom, para que o celular não desligue no meio do processo. E manter relógio e aparelho celular próximos. Primeiro a gente vai entrar aqui no aplicativo M-Activ Pro. Como eu mencionei, ele tem que estar conectado. Aqui, ele já está informando, não sei se dá para ver, mas tem uma bolinha, informando que tem uma atualização disponível. E vamos lá. A gente vai clicar aqui em cima. Clica aqui em atualize imediatamente. Aqui no aplicativo, no aparelho celular, ele vai fazer o download da nova firmware. E depois ele vai transferir para o relógio. Chegou em 100%. E agora a gente tem que aguardar que agora é o momento mais importante. Onde você não pode afastar o aparelho celular do smartwatch. E você tem que aguardar até que essa nova atualização de firmware seja transferida aqui para o sistema do relógio. Já inicializou. Começou aqui a porcentagem. Esse é um momento muito importante. Onde você tem que tomar muito cuidado. Não fica mexendo no celular. Não afasta o relógio do aparelho também. E a gente tem que aguardar chegar em 100%. Chegou em 100%. Vamos aguardar mais um pouquinho. O relógio tem que ser reiniciado. Aqui ele apareceu que a atualização da firmware foi realizada com sucesso. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Está meio esquisito. O relógio desligou. Pronto. Ligou. Não danificamos o sistema. Então, realizando a atualização, seguindo essas etapas de segurança, você não vai ter nenhum tipo de problema. E agora vamos ver se de fato a gente teve alguma mudança. Às vezes você não tem mudança, não tem funções a mais. Você tem apenas correções de bugs, melhoria de conexão. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou dar uma olhada bem superficial. Se depois eu notar que teve alguma diferença, alguma mudança na questão do layout, do sistema. Ou mesmo em funções, eu trago em um novo vídeo. Mas o que eu fiquei bastante curioso é saber se a gente teve aqui uma atualização que transforma esse smartwatch em uma versão global. Já que eu comprei ele no lançamento. E essa é uma versão que só tem o idioma inglês e chinês. Olha que show de bola. Ele atualizou. Ele atualizou para a versão global. Nossa, eu fiquei impressionado. Olha que bacana. Então agora você não tem mais aquele problema de comprar o seu smartwatch em uma versão chinesa. E ter apenas o idioma inglês e chinês. Poxa, eu achei muito legal. O fabricante não informou para mim que essa atualização traria esse resultado aqui na questão do idioma. Olha que show de bola. Essa atualização transformou o nosso W27 Max versão chinesa em uma versão global. Temos o idioma em português de forma oficial. Se você tiver interesse em adquirir esse smartwatch, sendo versão chinesa, sendo versão global, tanto faz por causa dessa atualização, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. Deixe aqui nos comentários a reação que você teve com essa nova atualização. Sendo que até mesmo o fabricante não prometeu isso e aconteceu aqui no nosso W27 Max. E eu vou ficando por aqui. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E até a próxima.